Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Todo mundo quer saber qual é o próximo Bitcoin. Ah, era o Ethereum. Agora, qual é o próximo Ethereum? Ah, é Cardano ou é Solana? Como é que vocês veem essa concorrência? O que realmente pode representar uma concorrência e ser um potencial de uma rede que vai crescer? Porque me parece que o Ethereum está bem na frente dos demais em termos de adoção. Como você falou, é o SushiSwap, é o Uniswap, é a Avalanche. São várias redes que estão já desenvolvidas e rodando com o uso dentro do Ethereum. As concorrentes, me parece que ainda não. Como é que vocês veem esse ecossistema? Vai lá, Lalo. Vai deixar para mim, João? Já falei para caramba. Vai lá, Lalo. Depois eu boto fora a fogueira. Sobre concorrente, apesar dessas aí rodar o Ethereum Virtual Machine dentro do servidor deles, eles podem ser vistos também como concorrente. Porque a intenção desses projetos é pegar a liquidez que está no Ethereum e trazer para o ecossistema deles. Por isso que eles se tornam compatíveis, fazem esse cross-chain com o Ethereum. Então, agora respondendo a sua pergunta do Ethereum Killer, eu acho que vai ser difícil alguém flipar o Ethereum a curto prazo. Eu acho bem difícil, porque a maior comunidade de developers tem as melhores ferramentas, mais disponíveis, muitas ferramentas para developers. vários apps que já estão rodando. Então, como é tudo open source, você pode pegar o código desses caras e adaptar, melhorar, criar outra coisa em cima. Tem a história dos Money Legos, que são esses layers de protocolos que você usa um integrado com o outro e vai fazendo outras coisas. Então, eu acho que ainda não tem nenhum que desponta. Mas, numa segunda posição, o que eu tenho visto em destaque em termos de apps rodando, Avalanche, Solana. Apesar de eu não gostar muito da Solana, porque eu acho que ela é demasiado centralizada. Então, fico entre Avalanche e a Nier. O pessoal que me conhece melhor sabe que eu já venho falando da Nier desde 2020, quando estava lançando. E agora ela chegou no 16º lugar do ranking. Eu acho que é um projeto para a galera ficar de olho e estudar também. A gente olha muita coisa. Por exemplo, quando tu olha o TVL, que é o Total Value Locked em cada blockchain, é incomparável. O Ethereum tem um TVL de quase 150 bilhões. A segunda blockchain, a segunda alternativa à Ethereum é Terra Luna, que tem um TVL de 18 bilhões. Então, a gente está falando de 150 bilhões contra 18 bilhões. Então, a gente percebe, a partir daí, que existe muito mais gente, muito mais dinheiro travado nessa rede. Quando a gente verifica também a quantidade de FIIs gastas nas redes, Ethereum também é incomparável. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram gastos 44 milhões de dólares em FIIs na rede Ethereum. A segunda rede que mais... A tarifa de transação. Exato. A segunda rede que mais gastou, gastou 2.3. Então, é infinitamente menor também. Então, as FIIs gastas, na minha opinião, quanto mais se gasta em FIIs em uma blockchain, mais valiosa a blockchain é. Porque isso é a multiplicação da quantidade de transações pelo preço médio da FIIs. Então, a rede que movimenta mais... Que paga mais FIIs hoje é a Ethereum. Eu compartilhei uma tela aqui, se vocês puderem colocar. Ah, é a do token internal. Ela mostra aqui que o faturamento por protocolo, por blockchain. A gente percebe que o faturamento da Ethereum, somente nos últimos 30 dias, é de 1.1 bilhão. A segunda colocada é a Avalanche com 11 milhões. Então, hoje não existe nada comparável à Ethereum. Existem essas outras alternativas, que eu acho que elas são muito bem-vindas. Porque hoje, se você tem pouco dinheiro para transacionar, Ethereum é proibitivo. Não dá para você fazer um swap de 100 dólares para pagar 30, 40, 50 de FIIs. Não faz sentido nenhum. Agora, essas outras redes, elas servem para isso. Isso aí quando é barato, né, João? Quando é barato. 30, 50 de FI quando é barato. É um swapzinho, né? Um swapzinho na Uniswap é entre 80 e 120 dólares a média. Se você for executar um smart content um pouco mais complexo, esse valor já estoura. Então, Ethereum, apesar de ter todos esses números, e na minha opinião de ela ser incomparável com qualquer outra rede, e aí eu estou excluindo o Bitcoin, porque Bitcoin para mim é um outro bicho, é uma outra coisa. Mas essas alternativas à Ethereum, elas não dá para ver nem no retrovisor, em nenhum aspecto. A única coisa que elas fazem sentido hoje, porque se elas não existissem, boa parte das pessoas que estão utilizando DeFi, não teriam alternativa nenhuma para utilizar esses DeFi. Então, DeFi é trazer ferramentas financeiras primitivas para a blockchain. Então, se você não tem essas outras redes, muitas pessoas não poderiam utilizar ferramentas de empréstimos, corretoras descentralizadas, corretoras de derivativos, enfim, muitas ferramentas que estão surgindo e que quem tem menos grana consegue usar nessas outras redes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti